Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vim fazer um tour pelas minhas anotações, pelos meus cadernos, e além disso eu vim trazer algumas dicas pra vocês de como ter um caderno mais organizado, mais bonito, mas também não tão decorado. Eu sempre gravo esses vídeos desde 2020, eu acho que esse é o terceiro vídeo desses que eu gravo, e vocês gostam bastante, eu creio que ajude muito. Ah, antes de começar, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais, demais, e me seguir lá no Instagram, que tá aí no cantinho da tela pra vocês, eu posto por lá todos os dias, e tô sempre ativa por lá. Bom, então só pra contextualizar e ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, eu usei esses três cadernos aqui durante o ano todo, então esse foi nos primeiros dias, tipo, nos primeiros dois, três meses de aula, esse por seguinte, e esse tipo mais pro meio, pro final do ano. E aí, bem pro finalzinho do ano, como eu tô no cursinho, no final do cursinho eles fazem uma revisão, são assuntos bem chutos, as aulas não são tão elaboradas, não são tão teóricas, é muito mais exercício do que aula, então eu levei esses dois cadernos aqui, esse aqui pra exatas e esse aqui pra tudo, menos exatas. Antes de falar, meus cadernos, eles são esses daqui, esses três, são do Caderno Studs, eles são maravilhosos, eu amo, tanto que eu uso, usei o ano inteiro, né? E eles têm sistema de reposicionamento, então você consegue tirar a folha e colocar de volta o que deixa o caderno muito mais organizado. É uma dica aí, caso você tenha a oportunidade, a condição de comprar um caderno desses que tenha sistema reposicionável, ele tem linhas brancas, ó, a linha dele é branca, o que eu amo, porque deixa bem mais organizado, bem mais bonito também. Esses daqui são da Amorê Cadernos, eles têm cadernos lindos também, bem minimalistas pra quem prefere, e eu amo também, ele é bem grande, assim, então cabe bastante coisa, tem o de 10 matérias dele, esse aqui é mais fininho, mas tem o maior, e esse aqui é o menorzinho deles também, que eu amo. O meu cupom tá aí pra vocês e o link tá na descrição, caso alguém tenha vontade de adquirir algum desses produtos, e enfim, para de enrolar e vamos começar. Vamos começar por esse, gente, não deve ter muita coisa, acho que na real não tem nada aqui. É, bom, realmente são os primeiros, as minhas primeiras anotações, assim, e eu mantive elas aqui porque são de alguns... algumas coisas que eu não precisava continuar no meu caderno, inclusive, ó, aqui é só folha em branco. E no começo do ano eu tava fazendo isso aqui que eu gostei muito, apesar de não ter usado muito, é uma dica aí pra quem quer ter um caderno mais organizado e tal, e uma organização também nos estudos em si. Então o que que eu fazia? Eu anotava todos os capítulos das minhas apostilas, usou as matérias que você tem pra estudar, aqui era um quadradinho pro resumo, o outro pra exercício e o outro pra revisão. É uma dica bem legal, você pode fazer só, sem esses daqui, só esses daqui, e é super legal, ficou super fofo. Eu fiz isso também no meu terceiro ano do ensino médio, então nesse caderno aqui não tem muita coisa, mas essa capa é muito bonita. Agora vamos pra esse aqui, uma das minhas capas favoritas, e abrindo, eu deixava esses post-its aqui pra anotar algumas matérias atrasadas que eu tinha, e, bom, eu sempre separava assim, biologia, química, geografia e história. E vou passar bem em breve também pelas anotações. Então aqui tem a parte de biologia, vou passar rapidinho, e vocês vão perceber que eu usava um color code, porém, eu usava um color code por matérias, dentro das matérias. Então aqui, ó, era microbiologia, biologia molecular, essas coisas. Então eu fazia de verde água, aqui já é ecologia, e aí eu fazia de verde, verde pastel. Aqui evolução, usava verde água também. Genética, eu usava rosa. E isso se manteve por todo o meu ano, praticamente, porque eu mantive esse color code. E aí aqui era zoologia, eu usei esse roxinho. É uma dica aí pra vocês também, usem color code, isso é muito, muito bom. E aí, química, sempre foi meio bagunçado. Eu só tenho a certeza que química orgânica era roxo. E era isso, praticamente. Você pode fazer por professor também, igual no cursinho eu tinha muito professor. Então, às vezes, eu fazia por professor. É, química não tem muita coisa, mas o que tinha eu também passei pro outro caderno, pro mais novo. Aqui é a geografia, na geografia moderna. Eu usava esse azulzinho. E aí aqui, história também é bem enganizado. Essa parte aqui de Revolução Francesa, eu usava esse roxo, esse azul. Brasil Colônia, eu usava o verde. Brasil Monárquico, rosa. E foi isso. E aqui tem algumas de Sociologia e Filosofia. É, eu só tenho essas duas. Ah, não, tem essas aqui também. Mas, como eu disse, esses aqui também estão meio vazios, porque eu passei tudo pro outro, que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, eu quero focar em mostrar esse aqui pra vocês, porque é o mais atual, que eu tenho mais coisa. E talvez o que seja mais organizado. Esse aqui eu deixava algumas fichas, caso eu precisasse. Inclusive, eu acho que tem até algumas prontas aqui. Então, eu guardava algumas fichinhas aqui, ó. De coisas rapidinhas que os professores iam passando durante as aulas, sabe? Porque, às vezes, ou não cabia no resumo, ou era uma coisa muito importante, eu queria ter anotadinho. Então, eu deixava aqui. E aí, esse aqui é mais atual. Vocês vão perceber que eu tenho um padrão nas minhas anotações, né? Então, elas são praticamente iguais, assim, no modelo que eu uso. E como que é esse modelo? Eu vou pegar um que fica bem fácil aqui de vocês compreenderem. Esse aqui de biomas, por exemplo. Então, aqui em cima, eu escrevi o título. Eu faço o lettering, porque eu faço há uns três anos. E eu tenho muito, muito, muita facilidade em fazer. Então, por isso que eu faço. Porque o tempo que eu demoro pra fazer isso, é o mesmo tempo que eu demoro pra fazer um resumo qualquer, usando letras comuns. Mas, enfim. Eu faço o título aqui nesse cantinho, no canto esquerdo da folha. Puxo uma setinha. E aqui, eu faço uma breve descrição do tema. Aqui embaixo, já é o complemento do assunto. Ao invés de, tipo, fazer o risco do parágrafo, o risco da frase até aqui, eu faço até o final. E isso, gente, foi um detalhe, assim, que eu percebi que ajudou muito na organização e nas minhas anotações. Porque eu acho que ficou muito mais fácil de eu reconhecer as coisas, sabe? Gente, eu fiz um esqueminha aqui, explicando como é mais ou menos o meu método, caso alguém tenha interesse. Tirem print, que é basicamente isso aí. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas deixou a minha anotação tão bonita e tão organizada, sabe? Não é nem pela beleza, porque eu tô no cursinho. Então, a gente não tem muito tempo de ficar pensando em beleza, em deixar fofinho, deixar decorado. A gente precisa realmente aprender o assunto. Então, realmente não foquei nisso, mas foi algo que me ajudou bastante. Caso vocês queiram saber um pouco mais detalhado do meu método de anotação, eu tenho um vídeo no canal. Vou tentar deixar aqui nos cards, se não, procurem aí, que vocês vão achar. Que eu explico bem direitinho como eu faço minhas anotações, o passo a passo mesmo. Então, essa foi a parte de biologia, agora eu tenho química. Gente, química é o pior caderno, é sempre uma bagunça, porque é uma matéria que eu tenho muita dificuldade. E no caderno study, gente, eles têm esse refil, ó, que é um refil pequenininho, que é pro mini. Eles têm um mini também. E aí, eu pego o refil desse mini e faço anotações pequenininhas, tipo uma ficha. E é super legal, eu sempre deixava na bolsa, caso eu precisasse fazer essas anotações pequenininhas. E, então, assim, uma dica meio global, assim, mantenha um padrão nas anotações de vocês. Acho que tá dando pra perceber que as minhas anotações são muito parecidas umas com as outras, né? Acho que, assim, são todas iguais, praticamente. E isso é o que faz deixar meu caderno organizado, sabe? Aí, a parte de química foi isso, tem pouca coisa, como eu falei. Geografia, mesmo color code que eu usei nos outros cadernos. Essa foi a parte de geografia. E aí, ó, como vocês vão ver, vai chegando o fim do semestre, fim de ano, e eu fui dando uma relaxada mesmo. Mas eu não me importo muito, não. E agora, a parte de história. Eu amo meu caderno de história, é meu favorito. E ele... Porque eu sempre anoto bastante coisa em história, eu vou anotando conforme o professor vai falando. E eu sempre deixo do lado a minha apostila, porque aí eu vou lendo a apostila e complementando com o que o professor fala, sabe? Então, tem bastante coisa anotada. E, gente, isso aqui vai me salvar muito se eu não passar esse ano, porque tem bastante coisa importante anotada, sabe? E foi isso, gente. Aí, aqui, ó, é só a folha em branco, ou o que eu usei de rascunho. Então, esse aqui foi o meu caderno. Esse aqui é o principal e o mais novo. Por isso que eu foquei em mostrar ele pra vocês. E aqui, tem esse aqui, que é o menorzinho. Então, no final do ano, juntamente com esse, vocês vão perguntar ali, Ah, era cadê a anotação de física? Cadê a anotação de matemática? Eu deixei pra física e matemática esse caderninho pequenininho aqui. Então, eu tenho essas divisórias de rosa, são os professores de matemática, e de amarelos de física. Tem pouquinha coisa, mas eu vou mostrar. Então, eu achei melhor, porque eu geralmente não anoto muita coisa em física e matemática. Então, eu peguei esse caderninho, que é menorzinho, e coube. Gente, cabia perfeitamente o que eu tinha durante a aula de teoria pra anotar. E eu fazia muito exercício, então me atrapalhava, sabe, usar o caderno grande. É até uma dica, gente. Pra exatas, eu recomendo que vocês usem um caderninho menor, porque fica mais organizado as anotações. Você não ocupa tanta folha, sabe? Você não gasta tanta folha. Você fica mais à vontade pra fazer os seus cálculos, suas anotações. Eu, pelo menos, me senti mais à vontade em usar esse caderno. Então, foi isso aqui nesse caderninho. Como eu falei, não tinha muita coisa, mas era realmente necessário que eu tinha pra anotar. E, por fim, temos esse aqui, que é o maior. Não tem muita coisa, gente. Tem pouquíssimas coisas. Eram, tipo, coisas que eu ia revisando, que eu queria anotar em um lugar, mas que eu não queria, tipo, gastar muita folha, sabe? Sem, tipo, muito compromisso. Então, eu usava esse caderno aqui. Não tinha muito um padrão, assim, nas anotações, porque era um caderno de revisão, sabe? Eu precisava... Igual, nesse dia eu precisava revisar fontes de energia, que foi um assunto que eu errei muito num simulado que eu fiz. E aí eu resolvi fazer um breve resuminho, assim, das forças de energia aqui. E era isso, eu ia anotando, sem muita coisa. Inclusive, eu vou utilizar ele esse ano como complemento também. E agora, só algumas dicas bônus, assim, que eu uso e que deixam o meu caderno organizado. É usar a caneta preta, gente. Eu sei que muita gente ama caneta azul. Eu amo escrever em caneta azul. Eu acho que minha letra fica bonita, eu gosto, sabe? É uma dica que fez total diferença no meu resumo, porque eu usava, tipo, às vezes caneta azul, às vezes caneta preta. Mas eu sinto que a preta deixa mais bonito, mais organizado, mais padronizado. Então, é uma diquinha aí. Outra coisa, gente, que é um detalhe, mas também que quando eu comecei a adquirir e a pôr em prática, mudou minha anotação também, que é escrever no meio da linha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu escrevo no meio da linha. Eu sei que pode parecer, tipo, impossível. Pra mim, é impossível. Eu sempre via as meninas do Estudigran escrevendo no meio da linha. E eu ficava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu tenho zero coordenação motora e fica tudo torto. Mas, em questão de uma semana, assim, treinando, que eu fui e falei, ah, vou testar. Fiquei uns quatro dias, três dias. Eu já tava escrevendo perfeitamente no meio da linha. Parece que é impossível, mas não é não, gente. Testem. Vocês vão gostar e vocês vão ver muita diferença. Parece que é besteira, mas eu juro pra vocês que dá muita diferença na anotação. Então, galera, foi isso. Esses são os meus cadernos. Eu acho que são essas as minhas dicas bônus, assim, que eu tenho pra dar. Caso eu lembre de alguma outra, eu coloco aí na tela pra vocês. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O link dos cadernos tá na descrição. Essa velhinha que tá aqui no cantinho do vídeo é da loja Gravitando, caso alguém tenha interesse. Inclusive, ela apagou. É isso, gente. Um beijo. Se inscrevam aqui no canal, que me ajuda demais. Conto muito com vocês nesse vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri